E aí, pessoal? Bora lá para a nossa lição de hoje. Hoje, segunda-feira, estamos começando nossa semana. Lição Fukushu, né? Itikara Jukomade no Fukushu. É a recapitulação do 1 à lição 15, né? Apesar de ser segunda-feira e é aquele dia que eu estou à noite e a Sara não pode estar comigo, ela está aqui, que ela está de folga hoje. Né, Sara? Fala oi, pessoal, Sara. Oi, pessoal. Oi. É Yasumi hoje, Sara? Oi. É o Yasumi hoje, Sara? É. O Yasumi. Você sabe o que é o Minohi? É o Dia do Mar. Dia do Mar. Isso mesmo. Bom, vamos lá. Talvez você esteja assistindo essa aula fora dessa data, né? Que essa aula vai ficar gravada e depois você pode estar assistindo aí no futuro. Mas eu, aqui a gente está gravando num feriado. É, bom, a Sara já até marcou aqui, mostrou pra mim aqui que tem um navio aqui que tem tudo a ver com o mar, né, Sara. Fune. Bom, vamos lá. Lê pra gente o que está escrito aqui, Sara, no exercício. senho aqui. Ah, muito bem. O que seria isso? Senho no cotoba, a palavra que está com a linha, kanji nishite, passe a linha kanji, tsugi no boom, a próxima frase, é, kaite kudasai, escreva ela. Então, pra escrever a próxima frase, fazendo essa palavra, né, que está com a linha, em kanji. Bom, vamos lá. Qual que é a primeira frase, Sara? Muito bem. O que que está querendo dizer isso? Nihon no Ichiban Kitawa. Esse Kitá é a direção Norte. Norte. Você tinha lembrado ou já tinha esquecido de novo? Esqueceu de novo? Mas você sabe, né, pra que lado que é o Kitá, né? E no mapa. A bússola está sempre apontando pra cima, né? É onde está a letra N. É. E pra baixo, o que que é? É o Minami. Minami, que é sul. Pra direita, é o... como é que é? Pra direita, N ou... Migi. Migi. É, não, mas pra direita, o que que é? O ri? Higashi. Higashi. Então, e o que sobrou? Pra esquerda? Nishi. Nishi. É os pontos cardeais. Então, o Norte é o Kitá. Vamos lá. Mas a gente tem que lembrar o kanji de Norte aqui, né? Tá fácil porque no seu sobrenome tem, né, Sara? O Kitá. Nihon no Ichiban. Vamos escrever aqui. Ichiban. Aí o Kitá. Kitá você faz. O Kitá também de Hokuto. É, Hokkaido também escreve com o Kitá, sabia? Esse é o Hok do Hokkaido é. Hokkaido. É... É Ichiban Kitawa. Aí o Hokkaido seria... Vou escrever aqui o kanji. Não tá pedindo kanji, mas... O Hokko do Hokkaido é esse aqui, ó. Aí é Hokko. Aí o Kai é Mar. É o Mi. É o Mi. Kai. E o Do é o Michi. Nossa, que fácil. É fácil, na verdade. Pra quem já sabe, esse Hokkaido desu. É assim que escreve essa frase em kanji. Só ficou faltando o Ban aqui, ó. O Ban a gente já sabe também, né? Eu acho que entrou nessa lição o Ban. Bom, mas vamos lá. Como não tava pedindo, a gente não colocou. Não é do Sanense? É Sanense? Será? Eu não lembro. Eu não lembro. É Bangu. Hum. Eu esqueço de que ano que é cada kanji. Bom, vamos pra... Aqui o que que tá falando? O mais ao norte do Japão. Nihon Noichi. Ban Ki-ta-wa. Hokkaido desse... É Hokkaido. Né? Que no mapa tá lá em cima, né? Hokkaido, né? Então... Vamos lá pra próxima. Agora tá falando da outra direção, que é o contrário do norte. Qual que é o contrário do norte embaixo? É o Minami. Como é que é Minami em português? Começa com S. Sul. Isso, muito bem. Bom, vamos lá. Nihon. Nihon. Nó. Iti. Ban. Colocar o Ban aqui. Sim mesmo. Minami. Como é que é o Minami? Tu. E aí começa a fazer aqui, né? Aí faz aqui. Assim, né? É isso. Parece o... Ham do Ham bom. Hum. Não, mas não passa, né? Não passa pra cima. É. Parece um pouco. Esse aqui parece o Hitsujin, né? Da cabra, né? Né? Uá. Aí... É... Nihonô Ichiba Minami Uá. Mais ao sul do Japão. É Okinawa. Okinawa, a gente ainda não tem os kanjis dele. Okinawa. As ilhas lá de baixo, lá de... É que chama Okinawa. Falar nisso, o Taiga tá em Okinawa hoje. O Taiga que tava gravando as aulas com a gente, hoje ele está lá em Okinawa. Bom, vamos lá. É... Próxima frase. América wa Nihon no Higashi desu. América wa Nihon no Higashi desu. Deu pra entender o que que tá falando aqui? Agora tem que escrever em Kanji. É. A América... É... A América é... Nihon no Higashi. Ao leste do Japão. Por quê? O Japão... Vou fazer um mapinha aqui, ó. O Japão está aqui, né? Pequenininho aqui, né? Aqui é o mar, né? E a América tá pra que lado? A América tá aqui, ó. Né? Vamos fazer só um... Ela tá pra cá, né? Então, do Japão, ela está Higashi, né? Que a gente tá no Japão aqui. É o Japão que você tá falando. Ela está a Higashi do Japão. A leste do Japão. Então, vamos lá. América wa Nihon. Agora Nihon tá pedindo em Kanji também, ó. Nihon no... Aí o Higashi. Higashi é Iti. Faz um Ri. Lembra que é o sol nascendo atrás da árvore? Que é uma árvore aqui. Higashi desu. É isso aqui. América wa Nihon no Higashi desu. Beleza? Próxima frase. Nihon wa Umi ni kakomarete imasu. Que que é isso? Nihon wa Umi ni kakomarete imasu. É, o Japão está cercado. Cercado? Pelo mar. Pelo mar. Isso mesmo. Nihon wa Umi sanzui no iti. Faz aquela parte que parece o ha-ha. Mas corta aqui no meio e aqui também. Nihon é Umi ni kakomarete imasu. Kako ma... Oh. Mama. Mama de mama. Kako ma... E-re-te-ima-su. Esse aqui é o estar cercado. É um verbo que a gente chama de voz passiva. É quando alguém faz algo sobre alguém. No caso aqui é o Nihon. Alguém está fazendo algo sobre o Japão. O que que você está fazendo sobre o Japão? Cercando ele. Aí o verbo fica kakomare-ru. Kakomare-ru. Aqui fica no gerundi kakomarete imasu. Que é cercando. E como é que seria o verbo só cercar? Sabe como é que é a Sara? Kakomu. Kakomu. Kakomu é cercar. Kakomarete imasu é ser cercado. Entendeu? Kakomare-ru. Ser cercado. Aí é kakomarete imasu. Estar cercando. O Nihon wa Umi ni kakomarete imasu. Próxima frase. Isso aqui está fácil, hein? Konofu ne wa burajiru karakimashita. O que que está falando aqui, Sara? Esse navio veio do Brasil. Do? Do? É do Brasil, né? É. Esse kara é quando é de algum lugar. Vem de lá. Esse cara é isso. É. Konofu ne wa burajiru karakimashita. Esse navio veio do Brasil. É a partir do Brasil. Esse cara está falando de um ponto de partida. Que sai de um lugar e vem para o outro. Sabe? Deu para entender? Konofu ne. Vamos fazer aqui o fune. Que fune. Aí já tem o oito aqui e o kuchi, né? Fune wa burajiru kara. Aí o kimashita. Como é que é o kandi de kuru, Sara? Você lembra? Um. Faz os dois aqui. Mais um. Fica aparecendo o kiki aqui embaixo, né? Aqui é só ki. Ma-xi-ta. Sabe o que que está aparecendo esse? É o... É do Teira. Ah, sim. Se não tiver esse. É, sim. O rei, né? Que é o do Heiwa, né? Esse aqui, né? Que você está falando. É só que daí a gente faz esse e esse e tem que passar para cima aqui, né? Parece um pouco mesmo. Mas ele lembra esse. De ser plano, né? Bom, esse navio veio do Brasil. Konofu ne wa burajiru kara. Kimashita. Próxima frase, Sara? Noto o aoi kaba ni iremashita. Que que seria isso? Noto o aoi kaba ni iremashita. Noto... Como é que fala noto em português? Ka? Caderno. Caderno. É, o caderno, né? É, o caderno iremashita. Ele foi colocado em algum lugar. Aonde que ele foi colocado? Kabam. Kabam? Que cor que era o kabam? É, azul. Azul. Aoi, né? Noto o aoi. Como é que é o aoi? Você faz um ju aqui. Corta mais duas vezes. E um tsuki aqui embaixo, né? Aoi. Aoi. É a cor da caneta aqui, né? Kabam. Ni. E o iremashita não tá pedindo aqui o kanji. Mas eles vão fazer em kanji, ó. Que ele é assim, ó. I. Re. Ma. Shi. Parece aquele kanji de hito, só que é o contrário. Você faz esse traço aqui pra depois fazer esse. É de colocar dentro, né? Eu tô vendo o hito daqui. Ah, é que tá? Você tá vendo daqui, né? Você tá de lado aqui. Bom. É... Então, coloquei o caderno... É... O caderno na bolsa azul. Aoi kaba ni iremashita. É... Próxima frase. Uchi no naka ni iremashita. Uchi no naka ni iremashita. É... Uchi no naka ni iremashita. O que que seria isso? O que que é iremashita? Entrar. Entrar. Uchi no naka ni. Uchi é outra forma de falar casa. Casa. É... Então, como é que falou? Entrar... Dentro da casa. Dentro da casa. Então, vamos lá. Uchi... Uchi também dá pra fazer em kanji, mas não vou fazer ainda, não. Uchi no naka ni. Aí, o hairimashita é o mesmo kanji que apareceu aqui, ó. É o hairimashita. Agora, ele teve a leitura hai. Aqui era iremashita e que é 入ります. Mudou a leitura do kanji, mas o significado é o mesmo, de entrar ou colocar dentro. É... Última... É a última, não é a penúltima, agora. Vai lá. Cono michi o migi ni iku to gakkou desu. Iis... Cono michi o migi ni iku to gakkou desu. Ah, aqui tá interessante, ó. Cono michi... É... É... Esse caminho... É... O migi ni iku to... Se ir pra direita... Ir para direita... É migi ni iku to gakkou desu. É... É a escola... É a escola. Cono michi o migi ni iku to gakkou desu. É... Se for por esse caminho à direita, né, é você... É a escola, vai sair lá na escola. Então, vamos lá. Cono michi. Michi é o kanji de kubi. Cono shinnyo. Cono michi o... Aí, o migi. Como é que é o migi, Sara? Faz aqui. Aqui. O que que tem aqui embaixo? Kuchi. Migi ni iku. No ii. Esse aqui, né? Iku to... Aí, o gakkou. É o manabo aqui. Gakou. E o kou aqui. A gente já fez bastante esse kanji de gakkou. Gakou desu. Beleza? É... E a última frase? Hidari ni iku to ekidesu. Hidari ni iku to ekidesu. O que que tá falando agora? Se ir para a esquerda, daí é a estação. Isso. Aí, agora, se eu não estou enganado, o kanji de hidari escreve diferente a frequência dos primeiros traços. Não é assim e assim? Eu acho que é. Se não for, perdão, hein? Mas vai dar... Eu sei que é o contrário. Os dois. Será que eu escrevi o outro errado? Eu acho que esse aqui tá certo. Eu acho que é assim primeiro, pra depois fazer assim. Hidari ni iku. De novo o iku aqui. Iku to... Aí, eki. Eki ainda a gente não aprendeu o kanji de eki, eu acho. Tessa. Hidari ni iku to ekidesu. É, se vamos para a esquerda, é a estação. Beleza, pessoal? E aí, acabamos essa nossa lição. É... Legal, né? Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau, pessoal. Sara. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.